Música Oi gente, a gente tá aqui com a Etec Guaraci Silveira Se apresente um pouquinho pra gente Bom, eu sou Vinícius, segundo de ADM lá da Etec Guaraci Silveira E a gente tá muito esperançoso com esse Guaraci Silveira Ó, eu sou o Dante da Etec Guaraci Silveira A gente tá com uma esperança gigantesca nesse Guaraci Nesse Guaraci, nesse Teccesp A gente quer muito ganhar alguma coisa A gente tá muito esforçado nos treinos e vamos pra cima É isso, esse aqui é o meu amiguinho Eu sou um homem de poucas palavras Eu queria mandar um beijo pra minha avó e pra minha mãe E eu queria pedir pra vocês agora fazer o grito de guerra de vocês Dale, dale, bobo Dale, dale, bobo Tchau 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 Tchau